Boa noite, já estamos na sua companhia. Neste dia em que a mulher cabo-verdiana é exaltada para a primeira edição do Jornal 10 para esta semana. Acompanhe as manchetes. Disparo de arma da policial faz dois feridos na cidade da Praia. Governo vai apostar nas mulheres empreendedoras. Siaksa quer melhores condições de trabalho. Turquia, dias para turca, começa a votar no referendo constitucional. Mais de 80% dos filipinos sente-se seguro com guerra antidroga de Duterte. Vamos ao desenvolvimento. Mais uma vez, boa noite. Seja bem-vindo a esta edição. O governo de Cabo Verde vai apostar nas mulheres empreendedoras no sentido de fazer com que haja diminuição de mulheres pobras. Uma medida que, segundo o Ministro dos Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho de Ministros, pode ser um caminho para o acesso à educação, bens culturais, mas, acima de tudo, à formalização da economia cabo-verdiana. De acordo com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Elísio Freire, o governo está neste momento a desenvolver um programa de empreendedorismo jovem que aborda essencialmente a questão da microempreendedorismo, em que 50% do crédito a ser concedido beneficiará as jovens mulheres. Tendo em conta que 60% das pessoas que se dedicam à economia informal são mulheres, Freire diz que é necessário um trabalho forte no sentido de quebrar essa barreira. Acrescenta que o governo está a trabalhar no empoderamento das mulheres a nível do orçamento do Estado com um conjunto de medidas. Garanta ainda que o governo, no âmbito da sua iniciativa legislativa, vai promover publicamente a Lei da Paridade, uma lei que vai fazer com que haja a equidade do género na constituição das listas para o Parlamento e para os vários órgãos da soberania, bem como para as câmaras municipais. Comemora-se hoje o Dia da Mulher Cabo-verdiana. A data vai ser marcada, um pouco por todo o país, por um conjunto de atividades sob o lema Empoderamento Económico das Mulheres no mundo de trabalho em mudança, Planeta 50x50 até 2030. Na cidade da Praia, o ICIEG promoveu um leque de atividades para assinalar a efeméride. Distribuição de lenços e algebeiras para as mulheres sucupira, segundo a presidente do ICIEG, vai ao encontro com o lema deste ano. Empoderamento Económico das Mulheres do Mundo de trabalho em mudança, Planeta 50x50 até 2030, mas também. Para já, terra a terra. Um, é assim, é preciso, o que não está falando de problemática de mulher, engloba tudo faixa. Na 8 de março não faz um tema que era mais voltado para o setor informal, mas que estudiosos entram e não fazem análise, estatística, não entendem, mas que tem cabimento, dia 27 não continua na gabinete. Além disso, conforme avança Rosana Almeida, o objetivo do evento dá-se também como forma de explicar às mulheres os seus valores no setor informal e no crescimento do país. Por isso foi escolhido sucupira para este evento, conforme acrescenta a Rosana. Não tem um estudo que já não faz e que já mostra uma porcentagem significativa de mulher só no setor informal. Então, setor informal não hunde, que se não vem Cabo Verde, se não vem Santiago, hunde que não taxa. É ali, é ali que são os gentes. É esse que não tem bem coisa, é esse que não tem que obter, para não de obter solução. Porque a maior parte dessa é essa que trabalha há mais tempo, mas nem por isso essa leva mais dinheiro. Portanto, é preciso apoiar-se e fazer-se o gentes, mas é parte, isso continua a ser parte de Cabo Verde. Também para lhe estar a efêmera de nada como um batuque para alegrar os ânimos. Para completar o dia, a Embaixada da Espanha em Cabo Verde, em colaboração com a ICIEG e a Casa de África, promoveu o projeto Dança contra a Violência Baseada no Gênero, que, segundo a dançarina e coreógrafa espanhola Aida Comenero, visa sensibilização contra a violência. O objetivo é poder falar da violência, mas violência também de uma maneira mais grande e mais completa. A violência é um problema muito profundo, não é qualquer coisa que se pode terminar assim, porque não é uma coisa que surge assim. Então, é um problema que tem que tratar desde a educação das crianças. A violência está de acordo com esta dançarina nos conteúdos televisivos, em relação com os parentes, e segundo a avança, sensibiliza ainda mais a violência. Acrescenta ainda que é preciso formatar os conteúdos transmitidos pela televisão e nada mais que a dança para sensibilizar as pessoas. O Dia das Mulheres Cabo Verdeanas vai ser marcado um pouco por todo o país, com um conjunto de atividades com outras nuances. Ainda para honrar o dia 27 deste mês, realizou-se hoje, na capital do país, uma palestra com o tema Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer da Mama. O Arquivo Nacional, uma instituição constituída mais por mulheres, tem vindo há alguns anos ao comemorar o Dia da Mulher Cabo Verdeana. Para a conservadora do Arquivo Nacional, Flumena Oliveira, as mulheres cabo-verdianas têm dado um grande contributo ao desenvolvimento do país. Isto é inquestionável, este contributo que as mulheres têm dado no desenvolvimento de Cabo Verde, e o desenvolvimento se faz com pessoas sãs. E daí, ao entender que a informação é a melhor estratégia para a consciencialização sobre o problema da saúde. Diz ainda que procurou-se o dia de hoje para refletir mais sobre a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama. Nós quisemos aproveitar este dia, entre outras atividades, para refletir sobre os sintomas do câncer da mama e que poderá permitir às mulheres atempadamente tomar as suas devidas precauções. Por sua vez, o presidente da Associação Cabo Verdeana de Luta contra Câncer, Henrique Vera Cruz, sublinha a importância de ter um plano nacional de luta contra o cancro. Ainda não temos um plano nacional de cancro, de luta contra o cancro, aprovado, por exemplo, no Parlamento, como acontece em alguns países, em que o plano de luta contra o cancro é um problema assumido pela nação como um todo, em que todos se engajam efetivamente nessa luta. Ainda o nosso plano de luta contra o cancro é um pouco titubeante e há muita coisa a fazer. Em relação à mama, ainda não conseguimos oferecer a todas as mulheres com mais de 50 anos ou que tenham um fator de risco elevado, uma mamografia de rastreio anual. Mas sem pensar nisso, porque o número de mamógrafos no país não permitiria suportar isso, o número de técnicos. Portanto, ainda temos muito, muito, muito trabalho a fazer nesse domínio. Um pouco por todo o país, o dia 27 de março, o Dia da Mulher Cabo Verdeana, é celebrado com um conjunto de iniciativas que visa lembrar a luta da mulher para a igualdade do género. No âmbito das atividades comemorativas do Mês da Mulher, Poesia, Árvore e do Teatro, as mulheres da Câmara Municipal da Praia saíram às ruas da cidade, chamando a atenção para a violência baseada no género. O presidente do CIAC se denuncia algumas situações laborais, nomeadamente a atualização salarial na administração pública e empresas privadas, atualização do salário mínimo nacional, a lei da Previdência Social, o caderno reivindicativo do LEC, INEPOR e do Porto da Palmeira. O presidente do CIAC está muito preocupado com a situação laboral deste país. É que, segundo diz, há mais de seis anos que não foram atualizados os salários, a maioria das câmaras municipais não aplicam o salário mínimo e o emprego continua à braça, sobretudo na camada jovem. E até é justa que dão conta de que, de fato, as coisas andam a piorar e a tendência é para o alargamento dos conflitos de interesses laborais e a ação de convivência nos postos de trabalho. Tudo isto porque há mais de seis anos que não foram atualizados os salários. Frisa ainda que as empresas, na sua maioria, alegam que o governo, na sede do Conselho de Consertação Social, não aprimorou os aumentos salariais e que, por isso, não têm como respeitar as situações reivindicativas, nomeadamente as atualizações salariais. Nesse sentido, diz... A situação não vai bem em muitas empresas e em Cabo Verde e não vamos citar os nomes para não perdermos a nossa conta. Mas uma palavra que temos a dizer, com relação a Cabo Verde Telecom e a empresa Caetano Auto, que afetizaram os trabalhadores com reajustes do poder de compra no início deste ano. Sim, estamos preocupados com o andar das coisas, que pelos despedimentos dos trabalhadores sejam através da reforma antecipada, mobilidade e a indemnização, porque, a continuar assim, não sei onde iremos parar. Isto estou a dizer com relação à Fundação Cabo Verdeana de Solidariedade. Este presidente lança um apelo ao governo como forma de garantir melhores condições da vida e do trabalho. Vamos aguardar pelos primeiros dias que o governo veja mais para os trabalhadores caverdianos, uma vez que esperamos tanto e agora com as expectativas criadas, querem ver a luz verde no que tangem ao emprego, revogação do Código Laboral, a lei do NPS, a lei do SWAT, regiões salariais, aumento dos salários mínimos e ainda o cumprimento dos acordos. Da Realçar, CACIAXA é uma associação cuja missão é a defesa do direito dos trabalhadores. Um agente da Unidade Especial da Polícia Nacional e mais um outro indivíduo ficaram feridos, vítimas de um disparo efetuado com a arma do próprio agente. Tudo terá acontecido quando o agente que apresentava indícios de embriaguez resolveu perturbar a ordem de um espaço e lazer. Este caso aconteceu na madrugada este domingo 26, num dos espaços de lazer na zona de Quebra Canela, na cidade da Praia. Segundo informações recolhidas por um jornal da praça, tudo terá acontecido por volta da 1h30 quando o policial que apresentava indícios de embriaguez resolveu perturbar a ordem do estabelecimento. Conta ainda este semanar que, segundo uma fonte que não quis se identificar, o agente foi abordado por um segurança. Mesmo assim, não quis parar e sacou a sua arma de serviço. Mas ele estava num estado que nem conseguia controlar a mesma conta. A mesma fonte diz que houve uma luta entre o segurança e o policial durante a qual a arma do agente disparou. O projeto latigiu o policial no braço e foi ainda acertar a perna de uma outra pessoa que estava do outro lado da estrada. Sabe-se ainda que os dois feridos foram levados para o hospital Agostinho Neto. Ainda não se sabe o estado de saúde da segunda vítima. Quanto ao policial, segundo este jornal, recebeu alta hospitalar e foi em seguida detido no comando da unidade especial onde pertence. Os donos do espaço já apresentaram uma queixa contra o agente. Na sequência do pré-aviso de greve anunciado pelo Sindicato Nacional da Polícia Sinapol e após a mediação convocada pela Direção-Geral do Trabalho durante os dias 24 e 27 deste mês, o Ministério da Administração Eterna e o Sinapol chegaram a um acordo de entendimento que foi assinado por ambas as partes. O Sindicato Nacional da Polícia Sinapol cediu suspender a greve anunciada para os dias 30 e 31 de março e 1º de abril. A Empresa Pública de Aeroportos e Segurança Aérea entregou à Agência de Aviação Civil toda a documentação para a implementação do sistema de navegação global por satélite nos aeroportos internacionais Cesária Évora em São Vicente e Aristides Pereira na Boa Vista. A ASA cumpriu as orientações do Governo através do Ministério da Economia e Emprego com a entrega do dossiê sobre o sistema de navegação global por satélite. A Agência de Aviação Civil está neste momento a analisar o dossiê com vista à sua aprovação, segundo o comunicado enviado. Com a autorização da AAC, a ASA estará em condições de apresentar as novas cartas de aproximação aos aeroportos de São Vicente e da Boa Vista as quais serão publicadas no AIP de Cabo Verde a Aeronautical Information Publication que é a publicação oficial onde estão todas as cartas e informações aeronáuticas de Cabo Verde conforme pode-se ler no comunicado enviado. A GNSS é um sistema de navegação por satélite SETNAV que estabelece a posição geoespacial autónoma através do uso de satélites e que garante a fiabilidade da posição do avião. Fornece ainda dados de posicionamento aos aviões facilitando aproximações, aterragens e descolagens em tempo útil sobretudo em condições adversas como no caso de bruma seca que normalmente costuma solar o arquipélago em certos períodos do ano. Esta é uma solução de tecnologia mais avançada e a implementação deste sistema não exige uma infraestrutura física nem manutenção sendo apenas necessários as cartas aeronáuticas e formação dos operacionais do controle do tráfico aéreo. Para além de comemorar o Dia Nacional da Mulher Cabo Verdeana também se comemora hoje o Dia Mundial do Teatro. O objetivo da data é promover a arte do teatro junto das pessoas. Para comemorar a data decorrem neste dia vários espetáculos teatrais gratuitos ou com bilhetes a preços mais acessíveis são relembrados alguns dos artistas e das obras mais importantes da história de teatro. A data foi criada em 1961 pelo Instituto Internacional do Teatro. O marco principal do surgimento do teatro foi a reunião de um grupo de pessoas em uma pedreira que se reuniram nas proximidades de uma fogueira para se aquecer do frio. A fogueira fazia refletir a imagem das pessoas na parede o que levou um rapaz a se levantar e fazer gestos engraçados que se refletiam na sombra. Um texto improvisado acompanhava as imagens trazendo a ideia de personagens fracos, fortes, oprimidos, opressores e até de Deus e do diabo segundo conta Margarida Sarravaia da Escola Superior de Teatro de Cinema de Portugal. O teatro é uma arte milenar e funciona como um meio de divulgação da cultura de diferentes povos pois desde a antiguidade o homem usou o teatro como forma de expressão. O foco agora é nos Opiniões Fortes de hoje. Convidado é o Frei Gilson Frete. Opiniões Fortes As Opiniões Fazem-se Nativar Senhoras e Senhores Paz e Bem Sejam bem-vindos Neste dia dedicado às mulheres cabo-verdianas queria endereçar uma saudação muito afetuosa a todas as nossas mulheres as cabo-verdianas que aqui em Cabo Verde nestas ilhas afortunadas trabalham de sol a sol e constroem homens e mulheres dignificam homens e mulheres também às mulheres cabo-verdianas que fora destas ilhas na diáspora trabalham com afinco com dedicação sem perder aquela morabeza aquela simpatia aquele que é particular das cabo-verdianas saúde igualmente e com igual afeto a todas as mulheres que embora não tenham nascido nestas ilhas nelas fazem a sua vida ajuda-nos a sermos cada vez melhores cidadãos daqui e do mundo a todas sem exceção a minha estima a minha consideração e a minha gratidão todos nós temos as mulheres que nos marcaram imensamente começando pelas nossas mães e quero saudá-las todas com afeto e gratidão ora sempre quando se elege um dia para celebrar um evento quer-se que seja um momento de reflexão de reflexão sobre o evento neste caso sobre as mulheres cabo-verdianas analisar o percurso perceber o contributo o valor que as nossas mulheres têm e efetivamente considerá-las dá-las aquilo que a elas é devido ora naturalmente este nosso espaço seria demasiado curto insuficiente para elencar detalhadamente seria um exercício praticamente impossível o grande bem os grandes benefícios que as nossas mulheres as mulheres calvardianas têm aportado à nossa nação à nossa terra eu vou falar aqui sobretudo do grande contributo que as nossas mulheres as mulheres calvardianas sobretudo as mães têm dado na educação na formação dos homens e das mulheres deste país o que somos hoje a nossa educação os melhores valores que temos da vida e também da fé certamente advém em grande medida do contributo das nossas mães do contributo das nossas irmãs do contributo das nossas tias do contributo das nossas mulheres todas quase sem nenhuma exceção as mães as mulheres de Cabo Verde têm insistido têm visto têm previsto que a educação dos filhos e das filhas é o melhor caminho para no futuro enobrecerem a própria pessoa e enobrecerem os próprios filhos o progresso que se fez deixando para trás a miséria deve-se em grande medida ao trabalho imensurável das nossas mulheres todas as mulheres colocaram efetivamente para prefaziar Agostinho Neto todas as mulheres calverdianas colocaram efetivamente pedras no alicerce deste Cabo Verde que queremos próspero para todos e para todas Ora vivemos em tempos da valorização da mulher tempos da igualdade da equidade de gênero tempo de lutas abertas para a mulher conquistar o seu patamar devido lutas absolutamente justas porém é preciso superarmos rapidamente o machismo o machismo que não está só no coração e na mente dos homens mas está também e sobretudo diria até na mente e no coração das mulheres as próprias mulheres calverdianas devem superar o machismo devem perceber que não se pode atingir nenhum patamar se não reformularmos os conceitos e as atitudes se definitivamente afetivamente e efetivamente não colocarmos os pés assentes na terra sublinhar a alta dignidade da mulher mas também a alta dignidade dos homens nesta luta nós devemos ser companheiros e não adversários preocupa-me sobre maneira vendo analisando os grandes avanços das mulheres calverdianas sobretudo no campo de educação onde as mulheres hoje estudam e têm bons resultados melhores resultados até que os homens preocupa-me o facto de um aproveitamento da fragilidade da mulher fragilidade econômica por exemplo muitas das nossas estudantes mulheres de outras ilhas ou mesmo daqui são sujeitas a um aproveitamento subtil e nojento diria para conseguirem pagar a propina para conseguirem frequentar as universidades para conseguirem morar numa casa digna ali para superarmos este mal que afeta a nossa sociedade todos nós temos que fazer alguma coisa que tal um simples lar para acolher as estudantes que vêm das outras ilhas para não dependerem de nenhum homem para poderem estudar são efetivamente pequenos gestos que nos vai libertando de conceitos machistas de que para se conseguir certo patamar a mulher deve depender dos homens e muitas vezes deixar-se ser aproveitada por certos oportunistas de turno portanto todos nós devemos nesta luta mantermos empenhados firmes para a dignidade das nossas mulheres que já são em si altamente dignas para todas portanto um feliz dia outro assunto que queria trazer aqui para a nossa reflexão que também se celebra neste dia de hoje tem a ver com o teatro hoje celebra-se o dia internacional do teatro esta arte que nos faz reler a realidade de uma forma divertida intensa forte esta arte milenar que em Cabo Verde tem tido seus altos e baixos em certas ilhas absolutamente desapareceu o teatro nosso faz teatro em certas ilhas mais periféricas mesmo aqui na ilha de Santiago faz-se mas faz-se pouco teatro agora começa-se a nascer qualquer iniciativa arrojada que pode levantar o teatro aqui nesta grande ilha em São Vicente o teatro tem maiores raízes e conseguem fazer coisas absolutamente interessantes como este mês de teatro com fortes iniciativas ou o festival internacional de teatro Mindelacte outras iniciativas têm aparecido quer aqui na ilha de Santiago como em Assomada quer também na ilha do Sal mas é preciso efetivamente uma aposta grande neste tempo em que tudo flui em que ninguém quer pensar quer para pensar o teatro pode ser uma boa chave de leitura da nossa realidade uma grande arte o teatro portanto senhoras e senhores devemos reconhecer que os nossos artistas do teatro do palco fazem muito e com muito pouco para dignificar também esta arte importante aqui em Cabo Verde e no mundo inteiro parabéns portanto a todos os artistas do teatro que labutam que não fazem do teatro a sua profissão porque é impossível acho eu aqui em Cabo Verde mas constantemente dando tudo de si para nós termos teatro e teatro de qualidade quero terminar esta esta reflexão exatamente como a comecei saudando afetuosamente as mulheres destas ilhas as mulheres que nestas ilhas vivem e as mulheres destas ilhas que no mundo afora nos prestigiam levando mais à frente o nosso nome a nossa dignidade obrigado a todas as mulheres um feliz dia na paz e no bem corações ao alto opiniões fortes o elenco semanal um salto ao continente africano para conhecermos as manchetes de hoje a viagem será conduzida pelo trabalho da voa a costa do marfim foram aumentadas as medidas seguranças em dois portos depois de terem as autoridades devido a informação indicando possível ameaça e ataques terroristas Egito Tribunal sentencia 56 pessoas a termos de prisão entre 7 a 10 anos pela morte no mar de cerca de 202 migrantes pequenos chefes de estado de 8 países da África Ocidental reuniram na Europa procurando soluções duradouras para a crise de refugiados somalis Angola chuvas torrenciais provocaram inundações que vitimaram pelo menos 11 pessoas e deixaram milhares desalojadas República Centro-Africana um pequeno estúdio quer usar a televisão nacional para unificar o país após anos de violência sectária Música Música Música